Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2018 aqui no canal do Velocidade Alta. Eu sou o Dan Moran e chegamos para mais um daqueles vídeos de comparação de velocidade máxima dos carros. Dessa vez nós vamos com os carros clássicos, todos os carros clássicos do jogo, desde a Lotto 72 até a Red Bull de 2010. Vamos comparar a velocidade deles e para isso iremos na pista do Azerbaijão. Vamos rasgar com tudo e ver qual dos carros clássicos é o mais rápido em velocidade final. Lembrando também que para esse desafio, esse teste, eu vou usar todos os carros com a configuração, o setup de maior velocidade. Com menos pressão aerodinâmica, um de asa dianteira, um de asa traseira, configuração de máxima velocidade. Beleza pessoal? Antes da gente começar, deixa o seu like nesse vídeo. Já deixa o like para não esquecer, muita gente assiste o vídeo, sai dele e esquece. Então já deixa o like que ele é muito importante. Compartilha esse vídeo também nas suas redes sociais porque ajuda demais na divulgação. Se inscreve aqui no canal do Velocidade Alta para ajudar a gente a bater 20 mil inscritos ainda em 2018. E claro, segue o Velocidade Alta em todas as redes sociais, os links estão aqui na descrição. Beleza? Recado dado, então bora para a pista! Primeiro aí vai ser a Lotus 72 de Emerson Fittipaldi. Vamos acelerar com tudo aqui. Carro de 5 marchas, olha só, 263, 4. Será que chega a 265? Olha aí, bateu 265. Será que vai mais, mais? 265 a Lotus 72. Agora é a vez da Ferrari 76 de Nick Lauda, hein? Vamos embora, sobe o som. Olha aí, já passou um quilômetro. 2 quilômetros mais rápido que a Lotus, 267. Também é mais um carro de 5 marchas, hein? Vamos aí, será que dá 268? Não, 267 a Ferrari do Lauda. Agora é a vez da McLaren 76 do James Hunt, hein? Vamos ver aí, olha, a Ferrari do Lauda e a McLaren do Hunt são no mesmo ano, hein? Vamos ver qual das duas era mais rápida de reta, hein? Olha aí, a McLaren do Hunt é de 6 marchas, hein? E mesmo assim, ó, biliscou, não chegou a manter no 266, ficou no 265, então 265 para a McLaren do Hunt, hein? A Ferrari do Lauda era mais rápida. Agora vamos para a Lotus 78 do Michael Andretti, não, do Mário Andretti. Michael era o filho dele. Vamos embora acelerar ela também, hein? Olha aí, olha aí, 269. Será que crava 270? Será que crava 270? Crava 270, tá? Por enquanto é o mais rápido, hein? 270 para a Lotus, hein? Agora vamos na Ferrari do Gilles Grenet, na Ferrari 79. Vamos ver se ela desbanca. Por enquanto aí uma rápida a Lotus do Andretti, hein? Olha aí, a Ferrari do Villeneuve já desbancando. Será que dá 275? E é curioso, esses carros dos anos 70, só a McLaren do Hunt vai 6 marchas, hein? 275 para a Ferrari 79 do Villeneuve. Agora vamos para os carros dos anos 80, hein? Vamos para a McLaren de 82. Vamos embora aí. Vamos lá. Vamos lá. A partir de agora, todos os carros aqui têm pelo menos 6 marchas. Olha aí, a McLaren ainda não bateu 275 da Ferrari, hein? Olha aí, hein? Acho que não chega, hein? Não chega, hein? 273, hein? A McLaren de 82. Agora vamos para o bichão. Vamos para a McLaren do Senna de 88. Olha o tamanho da roda da criança, meu irmão. Motor turbo, hein? Segura esse turbo, hein? É o primeiro carro clássico a romper a barreira dos 300 km por hora. 311. 311. Que recorde, hein? 311 a McLaren de 88. Agora vamos para a McLaren de 91 também no Senna, hein? Aqui já não é mais motor turbo. Olha a diferença. Aqui é aspirado. Olha a diferença do som do motor, hein? Olha que... A de 88 estava mais rápida, hein? A de 88 estava mais rápida, hein? E vai ficar, hein? 307? Será que não? 307, hein? A McLaren de 88 era mais rápida, hein? Agora vamos para os carros dos anos 90, hein? Começando pela Williams de 92 com o motor Renault, hein? O motor Renault não costuma ser o dos mais potentes da Fórmula 1, mas vamos ver. Olha aí, com dificuldade batendo os 300 km. Ih, não vai passar disso, hein? Será? Será que isso aí é 305? Não, né? 302 para Williams de 92. Agora vamos para Ferrari de 95. Último carro V12, hein? Último motor V12 da Fórmula 1. Sente o som e a pressão dessa criança. Olha aí, 306 também não vai chegar na McLaren de 88, hein? 306 para Ferrari, por enquanto a McLaren de 88 vem liderando com 311. Vamos agora para a Williams de 96, do Damon Hill. Botou Renault também nessa Williams, hein? Vamos embora. Vamos embora. Por enquanto, por enquanto a McLaren do Senna de 88 vai liderando. Agora a outra McLaren é de 98. Motor Mercedes também. Vamos ver se esse aí vai ser o primeiro carro a desbancar a outra McLaren, hein? Olha aí, 322. Será que sobe mais? 323. Novo recorde, 323. A McLaren de 98. Agora o que eu quero ver. Agora vem os bichões aí dos anos 2000, hein? Os V10 de 2000. E, olha, a minha aposta é que fica entre eles, hein? Ou a Ferrari de 2002, ou a Williams de 2003, ou a Ferrari de 2004, hein? Vamos ver. Já bateu, já bateu a McLaren. 330. Acravou 330. Olha a velocidade da criança. Sete marchas. 330 para a Ferrari. É o novo recorde. Agora, meu irmão, o Williams BMW, hein? Vamos ver esse motor alemão gritando aqui, hein? Olha só a criança. 335 para a Williams. É o novo recorde. 335. Será que vai mais? Não, né? 335 para a Williams 2003. Agora sim. Agora vem a decisão, hein? Ferrari de 2004. Se for ela, hein? Se for ela. Vamos embora. É o último V10 da nossa lista. Bateu os 335 da Williams. Só falta mais um quilômetro. Só mais um para ficar com recorde. Não, não fica. Empata a Williams e a Ferrari, hein? Que disputa, hein? Agora já chega os V8. Agora é só V8. Agora vai ser difícil. Vamos aqui para a Renault 2006 do Alonso, hein? Olha aí, já no talo aí, 311. Olha a diferença dos motores V8 para o V10, hein? 311, acho que não sai mais disso, não. Acho que daí não vai, hein? 311. 311, a Renault do Alonso. Vamos agora para a Ferrari 2007 do Kimi Raik, hein? Mais um V12, não. Mais um V8, hein? Olha aí, já passou a Renault. Já passou a Renault do Alonso. 316. 316, acho que aí é o máximo, hein? É o máximo, não vai mais do que isso. 316 para a Ferrari do Raik, hein? Bora agora para a McLaren do Hamilton. A McLaren de 2008, hein? Antepenúltimo carro aqui da nossa lista. 312. Será que vai mais? 313. Falta mais três para empatar com a Ferrari do Raik, mas acho que não vai, hein? Vai ficar aí, ó. 313 para a McLaren do Hamilton. Agora é a vez da Brown GP. Vamos embora, Brown. A Brown de 2009, do Bunton e do Barrichello. 313 para a McLaren do Alonso. Travou no 310. Acho que daí não passa, hein? Se botar 311, empata com a Renault do Alonso. Mas não. 310 para a Brown GP. E agora, para fechar a nossa lista, a Red Bull de 2010 do Vettel, hein? Motor Renault também. Esse aí, não sei não, hein? Acho que esse não empurra, não. 306 no sacrifício. Não vai bater nem 310, hein? Nem 310. Olha aí o motor Renault da Red Bull. 306. E com isso, nós encerramos esse desafio. E aí, os vencedores, a Williams 2003 e a Ferrari 2004, empatando as duas aí com 335 km por hora. Com isso, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não esqueça do seu like, de compartilhar esse vídeo nas redes sociais, se inscrever no canal e seguir o Velocidade Jato nas redes. Gente, alguém coloque aí a lista com as velocidades máximas aí que eu fixo aí o comentário para ficar no topo. Beleza, pessoal? A gente se vê semana que vem com mais vídeo aqui no canal. Fui! A gente se vê semana que vem com mais vídeo no canal.